A Voz do Lobo A Voz do Lobo A Voz do Lobo Nós, Deus, ouçando É o meu�� Que o som é me amar Que o som é me amar Como vai ver Como vai jogar Para mim O sangue E o coração Para de Deus Nós nos bleu Vamos fechar Quem nos mutta Vou ligar Feliz, feliz, feliz feliz, feliz, feliz